Hoje eu vou estourar bexigas coloridas no ouvido da minha irmã de 3 anos Então se você for novo aqui no meu canal já se inscreva bastante e dê muito like Eu vou aproveitar que ela veio passear aqui na minha casa Então já peguei várias bexigas aqui, vermelha, roxa, amarelo, branco, tá bom? E ela tá com um telefone novo e ela não para de falar naquele telefone, o celular dela, tá bom? Então eu vou aproveitar que ela tá distraída, galera, e eu já vou estourar essa bexiga no ouvido dela Pra ela se assustar E esse vídeo vai ser tudo escondido Então presta atenção que vai ser muito pancada Vamos já encher aqui, galera Tá grande, hein? Nossa, gente, olha o tamanho desse balão Imagina se estoura Vamos lá, vamos lá Eu acho que ela tá aqui, ó Ah, não Eu vou procurar onde ela tá, galera Vem comigo que vai ser muito legal Presta atenção Vamos lá, produção Oi Você me ajuda a filmar, tá bom? Porque você tem que distrair ela pra eu chegar por trás e... Tá bom? Tá bom Combinado? Combinado Vai ser que nem uma arma de brinquedo, galera Vamos atirar Só que dessa vez eu vou atirar balão no ouvido dela Vamos lá, galerinha Vai ser legal Olá, Aira Oi Com quem que você tá conversando nesse seu telefone? Ah, com a minha amiga lá Com a sua amiga? Sim E quem que é a sua amiga? Ah, a Lola tá lá com um short vermelho e branco a calça dela A calça dela é short vermelho e branco? É, ela tem um short vermelho bonito, hein? Você também tá com uma blusa vermelha, não tá? Sim, é do quê? É bonito É do quê, essa blusa sua? É do meu tio Melancia Melancia? Sim, eu vou... Deixa eu continuar falando com a minha amiga Tá bom, pode continuar falando com a sua amiga Alô, tudo bem? Que queira, senhora? Você pulou, bicho! Com a menina Laira Oi Você pulou Com que você estourou? Oi? Com que você estourou Com o quê? Eu estourei? Com a minha mão Não Não, não joga não Eu vou jogar esse telefone fora então Com quem você está falando nesse celular? Com a minha amiga Eu vou usar um short vermelho E uma blusinha Olha, que celular legal Parabéns, Laira Alô? Fala e fala com a minha amiga Vem pedindo o que eu falo com ela Tá bom, você vai falar com ela? Vou Olha, a Laira falou Que ela quer continuar falando com você Tá bom, amiga da Laira? A Laira é muito chata Deixa eu falar com ela Ai, tá bom Tá Vai lá, fala com ela Olha lá Que chata, galera Mas deu tudo certo, gente Agora presta atenção Que eu vou escolher uma cor linda Olha, roxo Presta atenção Quando ela estiver distraída Eu vou de novo Laira Oi O que você está mexendo aí? Eu estou mexendo aqui Para ver o que Por que tem isso no meu escorregador Isso é um parafuso, Laira Ah, tá Mas, ó Eu vou escorregar aqui Você sabe escorregar? Tem sim Ó, escuta aqui Deixa eu falar uma coisa para você Olha aqui Eu sei agachada Sabe agachada? Ah, então tá bom Ô, Laira Eu quero ver você aí de costas Você sabe? Ah, tem sim Vai então Que eu quero ver Isso Poucas pessoas sabem Sabia, Laira? Sim Eu acho Ó, escuta aqui Presta atenção Eu acho que você vai cair de bunda, Laira O que você está fazendo? Está escorregando aqui, ó Caramba, você sabe? G, G, A O que? De olho fechado agora De olho fechado? Fecha o olho Quando eu contar até três Você vai escorregar Tá Fecha o olho Tá Não escorrega ainda Tá Tá de olho fechado? Sim, ó Não, não quero ver Tá Não vira Tá Vou contar até três, hein? Tá Presta atenção Tá Um Irmã O que eu fiz? Sai O que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? Eu não fiz nada Lelo, lelo, lelo Cabeça de martelo Lelo, lelo, lelo Cabeça de martelo Não Nossa senhora Tá bom, eu não vou fazer mais Estou indo embora Eu não vou fazer mais Tchau, Laira Para, cara Vou colocar você aqui, ó De castigo Sai! Agora A cor escolhida, galera É verde E não vai ser uma bexiga Vai ser duas bexigas Então, ó Presta atenção aí, tá bom? Porque a Laira Daqui a pouco Eu vou chamar ela aqui Ah, tive uma ideia Produção Oi Você chama ela aqui Aí eu vou ficar aqui Abaixada, escondida E quando ela sentar aqui Numa cadeira Que tem aqui do lado Aí eu vou chegar E vou dar um susto nela De novo com a bexiga Tá bom E ela já tá ficando brava, né? Tá, ela tá ficando muito brava, Larissa Muito irritada com você Porque você tá dando susto nela Toda hora Naquela hora Ela tava escorregando E ela ficou muito brava Gente Sim Ela tá cuspindo fogo, galera Então, agora Vai ser com duas bexigas Eu acho que agora Ela vai ficar mais nervosa Do que ela tava, gente Eu tô com muito medo Ai Quase voou a bexiga, galera Verde Bem bonita, hein? Dê like, galerinha Presta atenção aí, hein? Ai, meu Deus Parece que ela tá vindo Produção Já vai lá agora Já chama ela Filma tudo Ela vindo, tá bom? Tá E porque Eu não sei onde Que ela tá fazendo Parece que ela pegou O negócio da minha piscina, meu Vai lá Conversa com ela E traz ela aqui Tá? Se esconde, então, né? Não, daqui a pouco Pode ir lá Conversa um pouco E aí, doidona Oi O que é esse negócio Que você pegou na mão? É o dedo De cima É o melógico Melógico? Você sabe o nome disso? Sei Qual que é? Qual que é? É... Dedócio Dedócio? É espaguete É espaguete Não, não pode comer isso, não Falou Ai, eu botei em mim Olha, Laira Presta atenção Eu preciso que você me siga Como? Sério Sério Eu tenho uma surpresa Pra você Ah É... É cobrir? Vamos cobrir? Não sei Você vai ter que vir aqui Pra você ver Chocolate Também não sei Eu não posso falar agora pra você Tá bom Ó, vem aqui Sai dessa cadeira aqui Senta nela Tá Sentou? Nossa, você vai A gente precisa de cadeira É, essa cadeira é pra ficar na piscina Você vai dormir um pouco, tá bom? Dormir essas horas, Laira? Deixa eu dormir um pouco? Não, você não pode dormir agora Ah Você vai querer dormir ao invés de você esperar a surpresa? Sim, deixa eu dormir um pouco Você quer relaxar um pouco? Vou relaxar um pouco Dormir, deixa eu ver, vai Tá bom, então O que aconteceu? O que? É um pente? É um pente? É, coloca aí esse pente Eu acho que foi o vento que jogou, né? Não vai jogar todas as coisas É, o vento joga É super normal o vento jogar as coisas por aí, sabe? É um pente É, então deita aí E se você quiser, Laira Pode relaxar então Já que você quer dormir Já que tá muito paz na casa Silêncio, né? Não, ela vai eu, tá? Oi? Tá bom Pode dormir então Irmã, tudo de novo? Bem na cara Bem na cara Sua chata Irmã, não estoura esse Eu vou estourar bem na cara sua Não estoura esse Por quê? Esse Eu vou estourar na sua cara Você é chata, eu vou estourar em você Para, sai Sai, Laira Sai fora Lá, 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 lá O que você tá fazendo, menina? Cabela de cabelo É minha cadeira Minha cadeira, Laira Para de jogar, vinho É minha É minha Não vai pegar a minha bexiga É minha Sai Não vai pegar Parou Foi na piscina, Laira Nossa, galera O que você tá fazendo? Sai fora, menina Eu vou te dar essa bexiga, tá? Aí você vai estourar? Vou Tá bom Pega Dei efeito Eu que estourei Foi eu Foi eu Eu que estourei E você vai jogar tudo isso no lixo que tá aí no chão Ah, eu vou estourar também Vai sim Vou não Você vai estourar sim Quer dizer Você vai jogar sim Sua chata Não, eu vou jogar tudo aqui Laira É o seguinte Você gostou dessa palhaçada? Ah Não Você está brava comigo? Tá Que isso? Irritar Irritar Minha blusa, cara Laira O que você está fazendo? Sai fora Sai daqui, menina Sai Vai dormir Igual você estava dormindo na cadeira Tom Dorme aqui Dorme aqui Dorme Dorme Galera, não está dormindo Olha, agora é sério Toma aqui uma surpresa De nada De nada É gostoso? É gostoso Você gostou do balão? Olha o meu Já está cheio Tá Perfeito Você não consegue A Laira não sabe Galera Eu sei Ainda bem que ela ficou irritada Vocês gostaram? Da próxima vez Eu vou jogar ela na piscina Eu vou jogar ela na piscina E aí Eu vou jogar ela na piscina